Olha o Tamanduá botando a onça pintada pra correr, meu irmão, todo mundo filmando, foi pra internet, ela tá passando mó vergonha, mó mico aí, ó. Ah, uh, uh, perdeu, cara, perdeu, moleque. Gatinho, já era, gatinho. Caraca, a onça apagando o mico, velho. Na frente de todo mundo, o pessoal filmou, comprovado. Também não era pra menos, né? As garras do Tamanduá, cara, são gigantescas, velho. Parece garra daquele dinossauro lá, cara, dromeossaurídeos, cara. O troço é sinistro pra caraca, não tem igual não, velho. Tem igual não, só, claro, né? As preguiças gigantes, etc. Mas também tudo do mesmo grupo, cara. Com garras, meu irmão, as garras desse bicho é sinistro pra caraca. Tem caso até de óbito pra ser humano, tá? Pois é, o cara que foi lá com o cachorro, tal, foi... O bicho pegou o cachorro dele, caçador, e aí o Tamanduá furou o femoral dele, morreu de mó jeito. Tinha até foto lá no meu Telegram, né? No grupo do Telegram. Aliás, nunca vá lá, tá? Vou logo avisando. Mas, ó, bota a onça pra correr, velho. Já era, já era, cara, já era. Olha lá, apagou o mico na frente de todo mundo.